Lá não é que, que me ama e me segue Triste sim, é sim, é sim, é sim, é sim Caiu, que era triste, e eu me só sonhei Agora eu vivo, porque eu me encontrei Então eu te digo, que te amo e te sigo Sigo assim É sim, é sim, é sim, é sim, é sim É sim, é sim